São 11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Hoje nós estamos recebendo o presidente da agência reguladora do estado do Amazonas, serviços públicos do Amazonas, Arsã, senhor Walter Cruz, que vai conversar conosco como é que estão os serviços da Arsã, que a gente tanto ouve falar, conversa muito sobre isso, deixa bastante dúvida para a gente, para quem está em casa, para saber exatamente o que faz, o que deixa de fazer, um bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Márcia, primeiro tiro o senhor, para a gente ficar mais à vontade, eu te agradeço, agradeço muito aqui ao SBT, na pessoa do Dr. Otávio, do Marcelo, do Márcio, muito obrigado, e a Marcela, obrigado. A Arsã, você sabe, ela é um órgão, é uma agência reguladora, fiscalizadora, foi criada em 99 pelo então governador amazonino, na época, você sabe que havia muito problema com a água e foi o ano das privatizações, não sei se você lembra, começou com o presidente Fernando Henrique, e com as privatizações no Brasil, o Poder Público Federal criou as agências reguladoras, exatamente para fiscalizar e para controlar os contratos que eram então concedidos para essas empresas privadas, aqui também no estado foi a mesma coisa, a água passou a ser controlada por então aquela primeira empresa, acho que a Águas do Amazonas, Aracozano virou Águas do Amazonas, depois Leonese, foi até chegar na Manaus Ambiental, e esse contrato ele é fiscalizado hoje pela Arsã até a quebra do contrato, temos mais aí 60 dias para a quebra do contrato, e vai passar a ser fiscalizado pela agência municipal, o que é importante ressaltar é que a Arsã é uma agência que fiscaliza não só a água e esgotamento, que vai deixar agora, mas também o transporte intermunicipal e o gás, e o que é o mais legal disso, Márcia, é que a população deve entender que essa agência é fundamental, porque ela fiscaliza o contrato e faz com que o direito do usuário seja preservado e seja atendido. A Arsã tem critérios ou competência, não sei qual é o termo que se adequa melhor a essa pergunta que eu vou fazer, de aplicar punições ou solicitar que punições sejam aplicadas? Essa fiscalização, ela só diz assim, está errado ali, tomem providências? Exato, o contrato que foi feito à época e que é vigente até hoje, teve uma alteração em 2015, ele é bem claro, compete a Arsã hoje, e aí eu não sei dizer como vai ficar a GEMAN, a nova do município, ela notificar quem tem o poder de multar, ou seja, de autuar a concessionária, é a prefeitura. Ela tem, inclusive, uma unidade gestora para isso, que fica dentro da Manaus Ambiental, a unidade gestora do município, não é? Então, nós apenas notificamos. O que, claro, nós fazemos, nós temos o poder de notificar e cancelar as multas, mediante exatamente acordo com a unidade gestora, o município. E nós temos feito isso, sabe, Márcio? Para você ter uma ideia, agora no final do ano, nesse curto espaço de tempo, nesses 100 dias, e aí me permita aqui colocar o papel aqui como um suporte, nós cancelamos 1.242 contas de pessoas que não estavam tendo serviço de abastecimento d'água nas suas casas, nós cancelamos 1.242 contas. Nos bairros Castanheira, Cidade de Deus e Morro da Liberdade, e no João Paulo, a maioria deles na Zona Leste e na Zona Sul. Isso é muito importante, que mostra o poder do Estado, o poder da agência, e faz com que o usuário se sinta atendido, não é? É muito importante que a gente converse sobre isso. Por quê? Porque a gente ouve muito essas denúncias aqui no nosso programa da comunidade, de pessoas que dizem, por que eu estou pagando a conta se eu não tenho nem sequer o serviço prestado? Porque, realmente, a conta de água é paga e tem lá uma taxa. Se o serviço for colocado à sua disposição, você ainda assim, mesmo que você tenha um ponço artesiano, mas tem lá o relógio ligado, mesmo que ele esteja lá, ele foi colocado à sua disposição, você teria obrigação de pagar aquela taxa. Agora, quando o serviço sequer é prestado, o consumidor fica desonerado de qualquer obrigação. Então, ele não precisa pagar nenhum tipo de conta. E é extremamente importante isso, porque o que a gente vê, diretor-presidente, na maioria das vezes, são esses prestadores de serviço, prestando serviços que não são, em nenhum momento, cobrados com rigor. E quando eu falo rigor, eu falo justamente de punição, eu falo de justamente obrigá-los a prestar um serviço com qualidade para a população. Exato, é isso. E a agência, ela tem esse condão. Porque a agência, quando foi criada, o governo do Amazonas, quando criou em 99, ele deu poder de polícia para a agência, e nós temos um efetivo, um grupo de pessoas que são fiscais, que vão para a rua junto com engenheiros, para exatamente verificar se esse serviço está sendo bem fornecido e se a população está tendo retorno disso. Para você ter uma ideia, nós arbitramos, nesses últimos três meses, mais de R$ 4 milhões em multa. Só que quem faz a autuação é o município. Então, o município é que tem que fazer a autuação e cobrar esse valor de multa da concessionária. Nós, hoje, nesses 100 dias, a gente faz um balanço em relação à água, nós fizemos uma ampliação, Márcia, da nossa ouvidoria. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes quem está em casa, tá bom, mas eu reclamo para onde? Como é que eu faço? Eu reclamo com quem? Exato. Então, nós tínhamos apenas uma ouvidoria, Márcia, quando nós chegamos com o governador amazonino, na Zona Leste, lá no Parque do São José. Agora nós temos três ouvidorias. colocamos mais uma ouvidoria na Zona Norte, no Parque Samaúma, e uma terceira ouvidoria no Parque dos Remédios, que fica lá no centro da cidade, né? Que é ótimo, né? O pessoal vai para Manaus Ambiental, quer reclamar? Porque até onde se sabe, ainda vai, a Arça ainda está respondendo pela Manaus Ambiental. Até março. Até março. Então, nós estamos aqui em janeiro. Quer reclamar ainda? Sai da Manaus Ambiental, já corre lá na Galeria dos Remédios. Exatamente. Você tem lá o posto da Manaus Ambiental, eles te estabelecem um prazo, um período, né? 72 horas. Se não resolver, vai na Arçã. Nós temos um telefone, está aí, o 0800 280 85 85. Nós temos as mídias sociais, a Carla, que é a nossa senhora de comunicação, tem uma equipe toda controlando as mídias, Facebook, Twitter. Agora vamos estar criando um WhatsApp, para que a gente possa, de uma maneira mais rápida, atender o usuário, atender a população, e fazer com que o serviço que ela paga seja respeitado. E é extremamente importante que a pessoa acabe com aquela ideia de, ah, não vai adiantar nada eu reclamar. É imprescindível que se tenha essa reclamação. É a mesma coisa que a gente diz, por exemplo, quando alguém tem um celular furtado ou roubado, e não quer ir lá fazer o boletim de ocorrência. É preciso levar essa notícia crime para a delegacia, para que a Secretaria de Segurança crie uma estatística que possa atender as zonas, de acordo com a segurança disponibilizada, de acordo com os recursos de segurança disponibilizados. E para a Arçã, para os órgãos fiscalizadores, funciona do mesmo jeito. Como é que a Arçã vai tomar providências para fiscalizar com mais rigor, com mais força, se não sabe que ali tem um problema de grande repercussão, incomodando um monte de gente, né? Exato. Qual é a expectativa para os próximos, não vou dizer para os próximos 100 dias, para os próximos dias, né? Para os próximos meses de administração. É, o governador amazonino reuniu comigo nos últimos 15 dias. Tive uma reunião antes do final do ano e ontem tive uma outra reunião com ele. Nós temos aí um planejamento para a Arçã. Primeiro, a gente precisa de um concurso público. Sabe, Márcia, esses anos todos que passaram a Arçã, não teve concurso público, nós só temos 50 colaboradores. Agora, imagina, 50 colaboradores, é muito pouca gente, 50 colaboradores para atender. A questão da água na cidade inteira, e aí nós temos os dois principais pontos, Zona Norte e Zona Leste, e Zona Sul, tá? Que tem muita reclamação. Nós temos os transportes intermunicipais, a gente trabalha em três pontos, na rodoviária, está ali no bairro de Flores. Várias vezes nós já fomos até a rodoviária para ouvir o pessoal da ação. Exato. Na ponte Felipe Dal, e lá no posto 01, que é aquele posto que fica ali, entre a AM010 e a BR174. E atendendo a milhares de pessoas. Então, você veja, nós temos aí um espectro de ações muito grande para um efetivo muito pequeno. Então, para o ano de 2018, estamos programando a questão do concurso público, estamos verificando a questão do transporte intermunicipal, estamos conversando com as pessoas que prestam serviço lá na rodoviária, do transporte, que é um outro problema, viu, muito grande, né, em relação a respeito ao usuário. O transporte foi muito comentado na época da Copa do Mundo, né, foi muito comentado depois nas Olimpíadas, muita gente que fazia esse questionamento, existe algum trabalho, a gente sabe que os ônibus estão lá e tudo, que precisa ser fiscalizado também, os horários de saída, os cuidados e tudo. Como é que fica a situação da rodoviária como um todo? Tem algum planejamento? Esse é um sonho meu também, de amazonense, Manauara, né, para a gente ter um terminal decente. A gente fala rodoviária, esse conceito na mobilidade urbana, e eu posso falar, porque eu tenho uma pós-graduação nessa área, ele já está ultrapassado. Hoje a gente fala em terminal e intermodal, ou seja, ele trabalha todas as modalidades, ônibus, bicicleta, a questão do táxi, a questão do Uber, que é uma realidade, tem que ser trabalhado, num terminal... Tem que ser discutido, tem que ser colocado na mesa para discutir, né? Exato. Ouviam falar que a prefeitura, me parece que está querendo trabalhar junto com o BRT, um terminal intermodal, que seria ali na Manaus e Itacoatiara, na AM-010, próximo do aeroporto. Se isso não acontecer, quero te colocar aqui, em primeira mão, estou lançando aqui no SBT. No programa agora. É um sonho meu, trabalhar uma parceria público-privada, para que a gente construa um terminal intermodal decente para a população de Manaus. Não pode mais ser aquilo ali, não é? Um terminal moderno, em que possa abranger todas as modalidades, o ônibus, o táxi, o Uber, a bicicleta, e que possa a população de Manaus ter um terminal moderno e que possa atender a expectativa da população. Esse é o compromisso nosso, eu vou estar levando isso para o governador ele nesse ano. E um Estado como o nosso, que é um Estado que a gente precisa discutir, a questão de turismo, a gente acabou de receber a temporada de cruzeiros, tem um monte de gente chegando do mundo inteiro para visitar o Amazonas, a gente ouve os turistas falando bem, falando que é um Estado que se anseia por conhecer, se anseia por vir, e é inevitável que se discuta nossa presidente Figueiredo, que tem as cachoeiras, que também é referente internacional, é referência internacional, Parintins, né? Que a gente vai de barco, mas que mesmo assim a gente precisa... Que é o transporte aquaviário, que é o aquaviário, que também é regulamentado pela Sã, né? Precisa também ser discutido. Precisa ser discutido. O governador Mazunino Mendes, Márcia, me desculpa... Trabalhar os portos, né? Me desculpa te interromper, mas... Não, pode interromper à vontade. O governador Mazunino Mendes está preocupado com isso, tem um trabalho de duas equipes, nossa e do SNPH, porque tem a questão dos portos, né? Para também melhorar esse serviço. Terrível você ir ali na Manaus Moderna e você ver a população passando aqueles problemas, tem que embarcar, muitas vezes o barco não sai. É uma outra questão que a gente discutiu e eu quero me colocar aqui de forma muito tranquila para discutir esse assunto. E quero dizer para você que nós vamos discutir ainda esse ano essa questão do transporte intermunicipal, um terminal moderno, um terminal decente, para que a população possa utilizar e que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a população do Estado. Diretor-presidente da Açã, Walter Cruz, muito obrigada por ter vindo hoje conosco para conversar sobre esse assunto e outros assuntos e volte sempre, viu? Fica à vontade. Eu te agradeço, quero aqui agradecer aqui ao grupo Ramã Neves e dizer que nós estamos de forma muito aberta, dispostos a qualquer momento que você quiser discutir esse assunto. A água e esgotamento está indo para a Agemã, mas transporte intermunicipal, a questão do gás que a gente não colocou, que está expandindo o gás, que é a competência da Açã e essa questão do terminal moderno e do aquaviário. A gente precisa discutir, a população do Estado merece um serviço melhor e a Açã está aí, juntamente com o governo do Estado, pronta para fazer com que o serviço seja fiscalizado, controlado e que a gente possa dar uma melhor resposta para o usuário. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem vem agora trazendo informações e notícias é o Emerson Santos. Emerson? Eu, junto com a Variedade Salmo 91, estaremos levando ao bairro, amanhã, o bairro da zona norte de Manaus, muitos prêmios da Lota de Variedade Salmo 91. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, também vão ganhar prêmios. Então, alô, Riacho Doce! Amanhã estarei chegando por aí, ao vivo. Então, não perde essa oportunidade, não. Agora, Márcia, as pessoas me perguntam muito, Emerson, como é que faz para participar dessa promoção na minha casa agora? Você tem uma grande oportunidade, né? Minha amiga. Eu tenho que vir aqui para aparecer, né? Olha, eu tenho 1,60m, você tem 1,80m. Eu tenho 1,80m. Espera aí, assim fica ótimo. Assim fica legal, né? É isso aí. Está ótimo. Esses são os pequenos frascos que tem, né? As melhores fragrâncias, os melhores perfumes. Justamente, e estou soltando. É o seguinte, gente. Namore com, olha! Vai, vai, namore com o Emerson, vai. E é o seguinte, as pessoas ficam perguntando, como é que faz para participar? É indicação? A Márcia escolhe? A Deusa, a Nilzinha escolhe? Nada disso. Você vai nas nossas redes sociais, na página do Agora e também na TV em Tempo e no Instagram também do programa Agora e você sugere lá o seu bairro. Dá a dica do seu bairro, do seu endereço, da sua rua e quem sabe não é a sua rua, o seu bairro que vai ser escolhido nas próximas semanas. Então, você do Riacho Doce, você que é telespectador, você que segue a página do programa Agora, você que segue também o Instagram do programa, vai lá, corre lá e diz assim, olha, minha rua é Rua Flanadital, quem sabe nem a sua rua que eu vou estar aí amanhã levando os prêmios da loja de variedade Salmo 91 e é bacana porque o vizinho da direita e o vizinho da esquerda também ganham prêmios. E o vizinho da direita, o vizinho da esquerda e quem gritar pelo Emerson na rua porque já teve casos de o Emerson sair atrás e dizer, vem pra cá, Emerson, na minha casa. E o Emerson seguindo a pessoa pra poder ir, né? Emerson, eu queria que você me explicasse como é que tá funcionando a promoção da Salmo, da variedade Salmo 91 no nosso Instagram, na nossa rede social. Pois é, gente, nós temos essa promoção no valor de 500 reais. Esse valor, gente, é pra você te dar uma força nesse início de ano, você que vai comprar material escolar, você que tem gente desesperado em relação à lista de material escolar, com muita coisa pra comprar, então o programa agora com variedade Salmo 91 tá dando pra você 500 reais em vale compras. Como é que funciona isso? Essa arte que você tá vendo aí, você vai encontrar no nosso Instagram e também na página do programa agora. Então você vai lá, compartilha, comenta e marca três amigos. Tem as regras lá pra você participar. Então ainda dá tempo, o sorteio será na próxima terça-feira. Que é importante ser agora em janeiro que o pessoal ainda tá comprando material escolar, né, Emerson? Lembrando que não pode marcar empresa e não pode marcar celebridade, tá? A Márcia não pode marcar. Não, podem me marcar porque eu não sou celebridade, então me marquem à vontade. 11 horas e 39 minutos, você que tem de outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto, Emerson, porque o programa da comunidade é assim, a gente traz notícia boa, fala de coisa alegre e depois fala de coisas tristes. A gente ainda vai trazer nessa edição do nosso programa da comunidade o caso da Andressa Castilho. O Bruno Fonseca fez uma reportagem pra trazer pra gente há quantas andas investigações desse caso. É daqui a pouquinho, não sai daí não. Música 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 Música